MÚSICA 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 Opa! Sai! Vamos morrer! Que morreu, galerinha! Que morreu! Mais uma vitória! De Link! Com a ajuda da Henry! Eita! Com a ajuda dessa belezura aí! Dessa NPC aí, galera! Essa belezura! É isso aí, galerinha! E no próximo, boys! Retornaremos aí com mais Link! Do Legend of Zelda! Fui!